Thomas, eu tava mesmo pensando em você. Você sabe que eu sou uma pessoa de coração mole, né? Quando você quer alguma coisa, sim. Ai, cara, eu fiquei pensando no quanto você queria ser meu acompanhante, sabe, na palestra. Aí eu fiquei pensando nisso. Consciência pesou. Consciência pesou, aí eu resolvi voltar atrás e te repescar como bofe por um dia. Jura? Jura mesmo? Sim, de nada. Não precisa agradecer, tá? Relaxa. Tem alguém agradecendo aqui? Ferdinando, pega o seu ingresso. Faça bom proveito com ele, porque eu não preciso nem dele. Muito menos de você. Só mais uma coisinha. Você não parece nada com a Manu Gavasso. Tem gente que não sabe lidar com o término, né? Se todo mundo que eu dispensei ficasse magoado, ia faltar lenço na cidade. Ó, ó, eu já tenho dois ingressos, vou levar Jéssica. E tem outra. Eu sou amigo do dono do hotel, que aqui em Kardashian tá hospedada. Já marquei uma piscina com ela. Ai, me leva pra pegar uma piscina com ela, viado. Eu tenho o biquíni ideal pra ocasião. Faz anos que eu quero usar. Ferdinando, pode nadar nas suas lágrimas. O que que eu falo? Eu não posso chegar num evento com ingresso VIP sem um bofe pra acompanhar. Eu não posso chegar num evento VIP desse sem nenhum bofe pra me acompanhar, cara. Acho um bofe que sobrou no elenco aí. Quem que sobrou? Deixa eu ver. Deixa eu pensar, pensar, pensar... O Hélio! Sobrou o Hélio. Aposto que ele vai ter um pijama lindo pra ir com você. Gente! Mas eu não posso chegar num evento desse de mão dada com Paulinho Serra. Que horror! Gente, que horror! Acabou, Paulinho... Calma! Deixa eu ler aqui. Vai, vai, vai. Deixa eu ler o que você escreveu. Vamos lá. Sozinhos, trancados, no alto da cobertura, Aurelio então começa a dançar a dança do acasalamento. Ó, calma. Calma. Só pra você entender a complexidade desse personagem. A Aurélio tá andando assim, ele começa a dançar aqui, ó. E dona Jô, pasmem, se derrete inteira por esse homem. Dona Jô, eu tô todo arrepiado, que coisa linda. Nem parece que foi a senhora que escreveu essa história. E não foi, né, seu Hélio? Não foi. Ah, essa história tá mais pra, sei lá, 50 tons de pijama. 50 tons de amor? Nem William Shakespeare, nem ninguém nunca escreveu uma história tão bonita como essa desse casal. É, mas agora deu, tá? Eu quero minha liberdade pra escrever o meu livro do jeito que eu quiser. Mas, dona Jô, a senhora não gostou das pequenas modificações que nós fizemos tão sutis? Sutis, tá? Francamente, seu Hélio, sou praticamente reescrever o meu livro inteiro. Pô, que isso, dona Jô? Sério mesmo, eu só queria ajudar. Eu acho que esse casal tem tudo pra dar certo. Esse casal vai shippar, vai dar match. Ia shippar, ia dar match. Agora não vai dar mais nada, entendeu? Porque o livro é meu e eu vou cuidar dele sozinha. Tem o dito, dá licença. Não, não, não. Mas que final trágico pro Aurelio. Ei! Ei! Gente, tá surda! Jéssica! Oi, o que que é? Só um minuto. Tem um negócio pra te falar. Não, eu não posso falar nada com você agora. Tô super ocupada aqui, concentrada. Calma, uma coisa que você vai adorar, Jéssica. Ah, o que que é? Você vai falar sobre mim? Se for sobre mim, eu vou aceitar, porque eu tô escrevendo um livro sobre a minha pessoa. Você tá escrevendo um livro? Primeiro, você está escrevendo. Segundo, a sua vida rende um livro? Amor, você não tá entendendo. A minha vida rendeu oito temporadas do Vai Que Cola. Ela não vai render um livro. Faz sentido. E por acaso, por acaso eu tô nesse livro? Olha, de repente eu posso até escrever, assim, uma frase sobre você. Mas, assim, se a gente se pegar, de repente dá pra eu escrever um parágrafo. Eu não vou ser falso e modesto. Se a gente se pegar, vai render uma página dupla. Então, eu acho que a gente podia vivenciar isso, né? assim, pra eu poder falar da minha realidade. Falar das coisas que aconteceram, né? Realidade? Sabe o que eu super concordo? Né? Então, vamos ali no seu quarto. Eu te mostro um realismo fantástico. Não, é. Pode ser aqui mesmo. Vem. Fala pra mim. Fala pra mim uma coisa. Quem é a Jéssica pra você? A Jéssica é uma pessoa que chega chegando. Uma pessoa que se destaca. Uma pessoa que chegou no Leblon. Realmente causou um impacto. Porque, assim, a gente vê e logo percebe o quanto ela destoa do bairro, né? Como é que é? Olha, o que você falou? Não, não, não. Destoa no lado positivo. Não é só mais uma multidão. Aparece, entendeu? Uma pessoa com uma identidade única. Forte. Incrível. Gosto. E, assim, descreve a Jéssica em três palavras. Gata. Sexy, arrasadora, que eu vou usar hífen, então vale como uma. Tá, vai, vai, vai. E potencial pra ser famosa. Ah, não. Pera só um minutinho, amor. Eu já falei pra você mil vezes que eu sou famosa. Eu sou super famosa nas redes. Peraí, peraí, peraí. Calma, amor, calma. Jess, Jess, não pira. Você que não sou, você fica numa bolha, entendeu? A tua fama não tem nenhuma relevância para o país. Você é subcelebridade de reality show. Jéssica, o que você fez que mudou a humanidade? Meu amor, eu nasci. A minha existência, tá? É uma caridade pra humanidade. Ai, meu amor, sai daqui. Não, realmente, quer que eu saia mesmo? Você quer que eu saia? Quero, eu quero que você saia. Você tem certeza. Pode ir, vai. Eu vou. Eu vou. É, vai e fique sabendo que você perdeu a oportunidade de entrar no livro da futura Kim Kardashian do Brasil. E fique sabendo que você perdeu a oportunidade que eu ia te dar um ingresso para o evento da Kim Kardashian real, oficial em carne e osso. Ai, era brincadeira. Fala, ai, meu Deus, o que eu fiz, cara? Aplausos Aplausos